Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de orientação a objetos com Python. Na aula de hoje, vamos falar sobre métodos especiais, os métodos getter e setter, que são empregados basicamente para que você possa ler ou modificar o conteúdo de atributos dentro de uma classe, dentro de um objeto, evidentemente. Então, vamos lá aprender sobre getters e setters em Python com exemplos práticos. Bem, então falemos sobre métodos getters e setters. Primeiramente, acesso a campos utilizando métodos. Os campos, que são os atributos, eles mostram o estado atual de um objeto. E esse estado, ele deve ser alterado somente por meio de uma interação com métodos específicos, que a gente define durante a criação da classe, para controlar o comportamento desse objeto. Para que isso? Para ajudar a preservar a integridade dos dados, evitar, por exemplo, que valores de atributos sejam alterados inadvertidamente. E isso a gente consegue utilizando métodos especiais, que são o assunto do vídeo. Métodos getters e setters. Qual é a ideia de cada um desses métodos? Um método setter é usado para alterar ou inserir, atribuir valores a um membro de dados. Geralmente, um atributo do inglês set, que significa configurar, ajustar. Aqui eu tenho dois exemplos. Set nome, set data nascimento. São dois métodos que eu poderia usar dentro de uma classe para configurar um nome ou uma data de nascimento dentro de atributos específicos. Veja que não é obrigatório você usar a palavrinha set no começo, mas é uma ótima prática. Siga sempre isso até para você poder diferenciar um método de outro, um tipo de método de outro. Então, quando eu quero alterar uma variável dentro de uma classe, eu uso um método setter. Para que isso? Isso é um conceito de encapsulamento em orientação a objetos. Usuários de uma classe não devem acessar diretamente membros que não são públicos, ou seja, que são membros privados. Eu ainda vou falar um pouco mais a respeito sobre membros públicos e privados em outro vídeo, porque na prática esse não é um conceito que é tão forte assim dentro da orientação a objetos do Python, mas é um conceito importante em orientação a objetos em geral. Bom, e se eu quiser ler o conteúdo de uma variável, de um atributo? Aí eu vou utilizar um método getter, em vez de acessar diretamente o atributo. Então, eu uso esse método getter para recuperar, ou seja, ler um valor armazenado no objeto. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o nome que está armazenado em uma variável específica, eu posso utilizar um método chamado getNome. Se eu quiser ler a data de nascimento, getDataNascimento. De novo, não é obrigatório usar a palavrinha get na frente, mas é uma boa prática até para você saber do que se trata especificamente aquele método. E aí, como regra, um objeto só deveria ter seus dados manipulados com o uso de setters e os getters especificados para cada objeto. Então, cada variável específica dentro de uma classe vai ter o seu método setter e o seu método getter. Se for necessário, dentro da variável precisa ter ambos os métodos, depende especificamente do que você faz com ela. Se ela vai ser ajustável ou não, ou se ela vai ser somente leitura, ou se você vai fazer alterações na variável. Muito bom. Dito isso, vamos a um exemplo, um exemplo simples, utilizando o Python. Eu vou criar um script simples para uma classezinha de teste e a gente vai criar um método getter e um método setter e vamos utilizá-los para vê-los em ação. Então, eu vou chamar essa minha classe de teste. Opa. Teste. Bom, essa classe vai ter o método construtor dela. Então, def init, underline, underline, init, underline, underline. self, ela vai receber um parâmetro de entrada, que vai ser um valor que o usuário vai fornecer, justamente para a gente poder ver um método setter em operação. Então, dois pontos aqui. E aí, dentro desse init, eu vou configurar uma variável x, que vai receber o valor que o usuário digitou. Então, na verdade, quando o usuário fornece um valor durante a instanciação da classe, esta variável recebe este valor. Mas se o usuário quiser alterar este valor posteriormente, ele vai precisar de um método específico para acessá-lo. E é aí que entram os métodos getter, etc. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método getter. Vou colocar uma docstring. E vou escrever algo mais ou menos assim. Método getter para retornar o valor do atributo x, que a gente tem ali em cima. Então, vamos lá. Na prática, quando a gente tem um atributo privado, a gente deveria, por boa prática também, prefixar este atributo com um underline. Mas isso eu vou explicar especificamente em um outro vídeo. Vamos aos pouquinhos aqui, construindo conhecimento de OO em Python. Então, vamos deixar assim por enquanto. Bom, eu vou definir o meu método, def. Eu vou chamá-lo de getValor. Sempre tem um self para indicar que se trata de um acesso a esta mesma classe. E aí, o que esse método faz? Ele vai retornar o valor do atributo x. Então, return self.x. Ou seja, quando eu executar este método, ele retorna o valor que está armazenado em x. Tranquilo. Veja que eu não acesso mais diretamente o atributo. Agora, eu preciso executar este método e este método é que vai buscar o atributo para mim. Conceito de encapsulamento em orientação a objetos. Legal. Agora, eu vou criar o método setter. Então, método setter. E este vai servir para quê? Para a gente atribuir um valor novo diferente ao atributo x. Diferente do que foi atribuído na instanciação. Então, para atribuir um novo valor ao atributo x sem ter de instanciar a classe de novo. Certo? Então, def. Eu vou colocar aqui um setValor. Valor. Começa com set. self. E, claro, ele precisa receber este valor. Deixa só eu consertar uma coisinha aqui. Vou colocar estes docstrings dentro dos métodos. É mais adequado. E vou dar uma linha de diferença até para você enxergar melhor. Beleza? Ok. Então, dois pontos. E aí, como é que a gente faz isso? Simples. Self.x recebe o valor que está sendo passado. Veja que não precisa ser aqui o mesmo nome de variável. Poderia ser diferente. Poderia chamar este atributo de v apenas. Por exemplo. Tanto faz. Até para diferenciar deste valor que está aqui em cima no init. Tanto faz este é o nome de um atributo que pertence a este método. Ele, especificamente, não tem interação com os demais métodos. Então, quando for executado o setValor, um valor que o usuário vai fornecer depois do objeto ter sido criado, vai ser atribuído a esta classe. Beleza. Está criada a nossa classe. Certo? Se eu rodar o código, a classe é criada. Beleza. Não teve nenhum erro. Então, a classe está definida. Agora a gente vai testar. Então, aqui fora da classe, eu vou criar um objeto teste, t minúsculo, que vai receber o retorno da instanciação da minha classe teste. E eu vou passar um valor qualquer para ela. Porque lembre-se que o meu método init precisa de um valor para inicializar a minha classe, inicializar este objeto. Por exemplo, o número 10. Então, passo o número 10. E aí eu dou um print e mando exibir o valor que está armazenado naquela variável. Então, valor do objeto. Na verdade, da variável x dentro do objeto. Valor do objeto. Dois pontos. Vamos concatenar. Agora, vamos concatenar com o retorno do método getter. Então, eu não vou ler diretamente selfx. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Objeto teste, ponto. E aí eu chamo o get valor com seus parênteses. Isso deve ser suficiente para mostrar na tela o valor que está armazenado dentro da minha classe. Então, eu vou rodar. Valor do objeto, 10. Beleza. A classe foi instanciada com o valor 10. Esse valor foi atribuído à variável x durante a instanciação. E aí eu li esse valor utilizando um método getter, um método de acesso a um atributo interno. Perfeito. Agora, vamos fazer o uso do método set, setValor. Vou pular aqui uma linha. Vou fazer o seguinte. Uma variável valor vai receber o retorno de um input. Eu vou usar aqui uma conversão para int, porque eu quero que armazene um número. Então, int, input, funçãozinha de entrada. E aí eu posso colocar uma mensagem aqui dentro. Por exemplo, digite um valor numérico. Valor numérico. Beleza. Então, o valor numérico vai ser digitado pelo usuário e armazenado na variável valor, convertido para inteiro. Legal. Está na variável valor, mas eu quero colocar dentro do atributo x da minha classe. Como é que eu faço isso? Simples. Agora, eu chamo o meu objeto teste, ponto setValor. Eu chamo o método setter que eu tenho para essa variável específica do meu objeto e passo como parâmetro a minha variável val. Só isso que eu tenho que fazer. Então, o valor da minha variável val vai ser copiado para o parâmetro v e vai ser utilizado pelo método setValor para atribuir esse valor para a minha variável interna x, que fica assim mais isolada. Então, teste, ponto setValor, val. E aí, evidente, a gente vai fazer a leitura do conteúdo de x. Eu vou aproveitar essa instrução aqui. Só vou acrescentar após atribuição. E aí, de novo, eu chamo o meu método getter para ler o valor que está armazenado lá dentro. Então, vamos rodar. Valor do objeto atual, 10. Digite um novo valor. 22. Enter. Valor do objeto após atribuição, 22. Então, ao executar o getValor, agora eu tenho um novo valor atribuído à variável x. E eu não preciso acessá-la diretamente. Eu acessei por meio dos métodos setter e getter. Beleza, gente? Então, é muito importante vocês entenderem para que servem essas categorias de métodos específicos em orientação a objetos. No Python, a gente faz desse jeito. E em outras linguagens de programação, são até muito mais importantes ainda do que no Python, porque são obrigatórios, por exemplo, em Java, em C++, em C Sharp e assim por diante. Ok? Então, nesse vídeo, aprendemos a criar, configurar e testar métodos getter e setter em Python. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho mais sobre o controle de acesso a atributos e também, muito em breve, vou entrar em herança, em orientação a objetos em Python. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!